Muito bem, amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, no programa Cidade Show. A partir de agora, vamos apresentar a vocês mais uma empresa em destaque do Estado de Santa Catarina. Vamos apresentar para você a Tomasi Estofados, uma empresa que já está há mais de 20 anos produzindo qualidade para você, para o seu dia a dia e atendendo todo o Estado de Santa Catarina. Estou aqui com o Daniel, o Celso, juntamente com a sua esposa, a Dona Madalena, que iniciaram essa tarefa, essa história tão bonita que a Tomasi hoje está dando sequência com o Daniel, com a família, com os filhos, com o Rodrigo. Isso é importante, né? Sim, trabalhamos, desde a gente quando... casamos, né, Bastardo? Casamos. E já pensava em ser empresário, já pensava em... ou pensava que hoje a Tomasi ia ser um sucesso, do jeito que é em todo o Estado de Santa Catarina? A gente é perseverante. Pensamos assim, vamos trabalhar? Vamos. Eu trabalhava de empregado e à noite eu trabalhava em casa, para poder aumentar um pouquinho a renda. E assim, ó, aí foi. E trabalhava eu e ela. Até quando a gente começou daí um ranchinho, que um cara me cedeu para trabalhar. Um ranchinho. Fomos indo, fomos indo, fomos indo. Isso levou uns três anos. Depois construímos um ranchinho para a gente. E foi isso, foi dez anos, doze anos, dentro do ranchinho, que nós tínhamos lá em casa. Na fábrica velha, vamos dizer. Doze anos. Depois, então, a gente resolveu construir uma partezinha embaixo. Aí, onde já tinha o Rodrigo, que está ausente, mas está aí. O Ricardo, que não está, está. E o Daniel. Criança. Aí, essa me ajudava. Por exemplo, assim, ó. Amanhã ia nascer o Rodrigo. Trabalhava até meia-noite. Demanhecer, ia para o hospital para ter a criança. Olha aí, que maré. Essa, essa. Põe assim, ó. E foi uma vida assim. E hoje, está aqui com uma sede própria. Graças a Deus, é nosso. É nosso. A gente pode dizer assim, ó. É nosso. Não devemos. Para ninguém. É isso mesmo. Isso aí, seus céus. Valeu a pena, dona Madalena? Nem, não. Valeu a pena essa história? Valeu, né? E continua valendo, isso? Continua. Bom, estou aqui com o Daniel, então, que está dando sequência também na história da empresa, Daniel. Uma história bacana, bonita, dos seus pais, junto com seus irmãos. E hoje se transformou num sucesso que é a Tomaz Estofados. É, a Tomaz Estofados hoje tem uma fábrica que produz sofá para linha média alta, né? E são sofás mais personalizados, assim. O cliente escolhe tecido, escolhe tamanho, estilo. Vamos fazer o seguinte. Para vocês que estão ligados conosco aqui, juntamente com a dona Madalena, o seu Celso, né? O Daniel, vamos conhecer um pouco mais sobre a Estofados Tomazes. Vamos lá? Você é meu convidado. Vamos embora? Vamos mostrar para o pessoal? Vamos lá. Essa é a nossa serra múltipla, onde começa todo o processo do corte e preparação de madeira, né? Que o pessoal bota as tábuas e sai tudo sarrafiado conforme precisa do tamanho. Aqui é onde o pessoal monta todas as estruturas. E aqui é onde o pessoal coloca mola, percinta, catracas, faz toda a preparação dele para ir para a parte da espumação. Está gostando? Você está conhecendo aqui na Record News? A Tomazes, Estofados Tomazes. Realmente o pessoal está podendo concluir em casa que realmente é uma qualidade diferenciada no setor de estofados aqui da Tomazes. Sim, aqui os nossos sofás são todos feitos de qualidade, com matéria-prima de primeira linha, certificado, né? Diz o 9001, 14000. E daí aqui é o nosso setor de talhação, costura e acabamento, né? Bom, e aí aqui o pessoal consegue concluir e finalizar o acabamento da qualidade dos estofados de vocês. Que a gente está observando que eu quero mostrar para o pessoal que está em casa assistindo. Vem aqui junto. Gente, olha a qualidade, realmente o diferencial que é os produtos. Se você poder conferir, realmente é um produto que você tem que ter no seu lazer, no seu conforto, na sua sala, no seu escritório, na sua empresa. É uma qualidade que realmente é diferenciada. É, uma qualidade de primeira linha, né? Por exemplo, aqui a gente está vendo um tecido totalmente diferenciado, é isso? Sim. Todos os tecidos são de acordo com o cliente. E o cliente ainda pode escolher, conforme ele quer, mola, um pouco mais de mola, que explica para nós. Trabalhamos com molas ensacadas. Molas ensacadas. Pouca gente sabe o que é. É um diferencial. É o diferencial do estofado. Ele fica quase um colchão, é um conforto. É um colchão, é um colchão que é colocado em cima do assento do sofá. Que maravilha! E a Tomaz Estofados tem esse produto para oferecer. Tem esse produto para oferecer. Então, gente, aqui o pessoal realmente, até eles aqui ficam assim, porque realmente é muito produto, a produção é enorme. Muitos estofados são produzidos aqui na cidade de Brusque e comercializados em todo o estado de Santa Catarina. Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha só, através de representantes. É, atrás de representantes e lojas parceiras que a gente tem, que trabalha quase 100% com nossos produtos, né? Dona Madalena, os lojistas que estão nos assistindo aqui no estado de Santa Catarina, o pessoal também pode ser parceiro de vocês e revender os produtos? Pode. Nós temos vários representantes em Santa Catarina. É legal. E para o lojista que está nos assistindo em casa agora, ele também pode adquirir os produtos, representar os produtos de vocês. Acessar o site, né? É, eles podem entrar em contato pelo telefone, pelo site, Facebook, Instagram, a gente tem toda a parte de mídia, né? A gente trabalha. Então, é muito fácil entrar em contato com a nossa empresa. Aí, entrando em contato, a gente solicita a visita de um representante para conversar com eles e começar a fazer um trabalho. O senhor percebe que é um diferencial por ser uma empresa familiar, essa qualidade, essa produção, realmente tem um diferencial? Bastante grande. Bastante grande. Te orgulha? Muito. Muito, porque eu digo assim, pra quem veio do nada? Tá aqui? Tem que ter mero e sustentar. Pra minha mulher e meus filhos. Pra finalizar, qual a dica que você daria para muitos empresários que estão nos assistindo, que estão iniciando as suas atividades, que estão passando dificuldade no seu negócio, o que o senhor falaria para os empresários que estão em casa nos assistindo? Eu, eu falaria o seguinte, quer vencer na vida? Primeiro lugar, honestidade, seriedade, muito trabalho e perseverança. Não esperar que ninguém faça. Não esperar que ninguém faça nada por você. Você tem que fazer. A diferença. Você já sabe, hein? Essa é a receita do sucesso a você que é empresário, que está ligado conosco aqui no programa Cidade Show na Record News. Este é o exemplo de uma família unida que progrede qualidade em produtos Estofados Tomasi. Feito pra você. Essa família trabalha pra você. Confira. Estofados Tomasi, vem pra cá!